Hoje você vai ver Pão na Bicicleta. Meu nome é Marcos Carneiro, sou padeiro e vendo meus pães na bicicleta. Eu ando pela cidade vendo os pães ao padeiro, para os amigos, para os clientes, andando pelas ruas da cidade de São Paulo. O pão é orgânico, rústico, artesanal. Bom, tudo começou com a minha história. Eu tive uma padaria e a coisa não foi muito bem. Na crise da minha padaria, eu sonhei com meu pai e ele pediu para que eu voltasse a vender o pão na bicicleta. Fechei a padaria e comecei a vender os meus pães na bicicleta. A bicicleta, primeiro que a bicicleta é uma coisa que está dentro da escala humana. Assim como o pão artesanal, rústico, também está em contato com as mãos, está em contato direto com a história do ser humano. A bicicleta te dá a liberdade de levar uma padaria para os lugares, para o seu evento, para o seu aniversário, para o batizado. E, inclusive, para um piquenique, no parque. Eu posso rodar o mundo inteiro de bicicleta e ir vendendo pão, sendo padeiro, misturador de farinha com água. Eu faço pão dentro de uma cozinha, dentro de um laboratório, porque tem todo um processo de fungos do ar, do ambiente no qual eu faço pão. Então, eu faço esses pães nessa cozinha, que é do meu amigo Ricardo, na WIT, e coloco na bicicleta e levo para os amigos. A proposta é exatamente essa coisa de fazer o pão manualmente, artesanal. A grande diferença do pão da padaria convencional, entre aspas, é que esse pão é feito sem açúcar e sem gordura. E é trabalhado no método de autólise. O que é autólise? É a quebra da membrana, da fermentação, totalmente manual. Na padaria convencional, eles usam melhoradores de farinha, água com cloro, uma série de coisas que não compensa falar aqui, não vale a pena. A matéria não vale nada se a gente não experimentar o pão no final, né? Ele fica bem bonitão aqui, ó. E é um pão mais rústico, né? Um pão artesanal. E ele estava me dizendo, olha aqui, ó, que o pão tem que vir com esses furinhos aqui. E isso daqui entrega que o pão ficou bom. Uma coisa que é muito legal, quando você corta o pão, se você vê os alvéolos, né? Aquelas crateras dentro do pão, no miolo do pão, você pode ter certeza que é um pão bem feito. Dentro de umas regras, como é o processo de fazer o pão mesmo. Primeiro eu vou comer o pão puro, né? Depois eu boto uma manteiguinha, um azeite. E você sente isso na massa. É diferente do pãozinho da padaria, com certeza. Você sente uma maciez. Vamos dizer assim, o sabor do trigo. Faço pão 100% integral, pão de 15 grãos, de 20 grãos e de 26 grãos. Esse que a gente fez hoje é um pão rustique, que a gente chama pão rustique branco, enriquecido com germe de trigo. Não contém açúcar, não contém gordura e é um pão leve. Agora, se a gente mergulhar este pão, neste azeite aqui, tudo vai mudar. Vamos lá. Dá uma chuchada no azeite, aí você junta dois ingredientes que fazem sucesso. E o legal é que ele sai de bicicleta para vender esses pães. O pão é totalmente vivo. E além de ser vivo, ele tem toda uma história que se confunde com a história do homem, né? Em todas as etnias, tem o pão sobre a mesa, né? Os índios têm a tapioca, a índia tem chapate, né? Árabe tem o pão pita, né? O pão árabe. Nós, brasileiros, agora, né? A gente tem o pão de queijo mineiro. Peguei a bicicleta dele para a gente dar uma volta, mas não é fácil porque tem a cesta, você tem que ter um controle de tudo. Tem que ter perna, tem que ter perna para pedalar. Não quero atombar a bicicleta, vamos lá. É, tem que pegar um jeito certo aqui de dirigir esse negócio. Ah, essa bicicleta não é fácil assim na cidade de São Paulo por causa do trânsito. Graças a Deus está tudo melhorando. Ela é pesada e pedalar com a bicicleta dessa forma é complicado na cidade de São Paulo, né? Eu já conhecia padeiro de bicicleta, isso não é novidade para ninguém. Mas esse padeiro aqui é especial, que ele faz pães artesanais. Pão na bicicleta! Porque tudo é uma poesia, né? O pão é poesia. Em forma de alimento, né? Porque tudo é uma poesia, né?